Equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar apreenderam um total de mais de 700 tabletes de maconha durante ocorrências na nossa região. Em Tuneiras do Oeste, a droga foi encontrada em um veículo Renault Logan, após uma denúncia de que o mesmo estaria transportando a carga ilícita. O veículo foi visto deixando um estabelecimento de Lavacar. Durante a abordagem, dois homens, um de 23 e outro de 26 anos, que estavam no interior do veículo, não souberam explicar a procedência de quatro tabletes de maconha, que juntos pesaram aproximadamente 1,4 kg. Na sequência, os policiais militares se deslocaram até a residência de um dos indivíduos abordados, porque haveria a suspeita de que tinham mais drogas escondidas na residência. Ao chegar no local, foi encontrado mais 89 kg do entorpecente embaixo de uma mesa. Um motociclista que trafegava pelas ruas de Terra Boa foi alvejado por tiros nas costas. Ele foi atingido por dois indivíduos que estavam no interior de um carro, que passou por ele e disparou vários tiros contra o rapaz. O crime aconteceu ontem, por volta das 18 horas, próximo a um comércio onde a vítima se encontrava. Após o crime, os suspeitos fugiram, tomando rumo ignorado. A polícia civil esteve no local colhendo informações sobre o caso e realizou buscas por toda a área, mas as autoridades, até o momento, não encontraram. A polícia militar esteve no local colhendo informações sobre o caso e realizou busca por toda a área, mas os autores, até o momento, não foram localizados. Segundo a equipe do SAMU, que socorreu a vítima, o rapaz não sofre risco de morte. O caso foi repassado para investigações da Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas para tentar elucidar mais uma tentativa de homicídio em Terra Boa. Em Umarama, foi registrado um grave acidente de trânsito por volta das 17 horas de ontem. A colisão entre uma motoneta Honda Bis de cor vermelha e uma van de cor branca aconteceu entre os cruzamentos da Avenida Pernambuco com a rua Mato Grosso, na Zona 2. Duas jovens que estavam na bis tiveram ferimentos e uma delas chegou a ficar com uma das pernas presa embaixo da van. O corpo de bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas. Mariana Rodrigues Vilas Boas, de 20 anos, e Ana Flávia Rocha Trindade, de 22, sofreram ferimentos moderados, com contusões na região do quadril e das pernas. As duas foram encaminhadas ao hospital de plantão. Motorista da van, Almir Baci Rodrigues, de 36 anos, contou que seguia pela rua Mato Grosso e, ao cruzar a Pernambuco, não viu a moto e invadiu a preferencial. A equipe do setor de trânsito da Polícia Militar realizou os levantamentos necessários e registrou o acidente. Música 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 Música